Eu tenho uma fonte dentro do Flamengo que me passou o seguinte, hoje se o Paulo Souza for demitido, não é o Jorge Jesus o primeiro nome. O presidente Landim não gostou da forma que ele saiu do Flamengo, depois de uma dificuldade muito grande para renovar um contrato com valores altíssimos, ele pouco depois simplesmente sai praticamente sem se despedir para o Benfica, o Benfica pagando lá a multa e ele ficou muito mal com o presidente Landim. Então eu vou colocar aqui uma pimenta que eu recebi de informação, estava aguardando para mais à frente, mas não vou aguardar mais não. Se o Paulo Souza for demitido, por exemplo, eliminado na próxima fase, o que demitiria o Paulo Souza? Uma eliminação precoce de uma competição importante como Copa do Brasil ou Libertadores da América, ou ficar muito tempo na zona de reabaixamento por várias rodadas. Se ele for demitido, o primeiro nome que o Flamengo iria tentar seria o de Cuca. O Cuca está aí num ano sabático, esperando o Tite sair da seleção brasileira, achando que pode ser o nome que assuma a seleção para o próximo período, mas o Flamengo poderia tentar, e todo mundo sabe, que uma proposta do Flamengo é quase impossível de recusar. Mas aí nesse caso, se o Cuca for o nome, se por acaso isso acontecer, aí o Marcos Braz te sai pela mesma porta que o Paulo Souza.